Olha, o Dia dos Namorados está chegando na próxima segunda-feira e as lojas estão preparadas para atender os consumidores que forem comprar, para poder alegrar, fazer feliz aquela pessoa que ama. E as flores sempre são uma boa pedida. O Dia dos Namorados chegou e algumas pessoas aproveitaram para antecipar as suas compras e outros vão deixar para a última hora. De acordo com a empresária Morgana Lopes, muitos já realizaram as suas encomendas. Porém, ela está preparada para atender aqueles que deixaram a compra do presente para mais tarde. Pessoal, a maioria está adiantando, devido ter ano passado ficado sem e agora eles estão adiantando bastante. E algumas pessoas já estão deixando tudo separadinho, o presente para a pessoa especial. Agora, sempre tem o brasileiro, deixa para a última hora. Para você também, você observa isso, o pessoal sempre deixa para a última hora mesmo e está preparada para receber? A maioria deixa sempre assim, daí chega no dia mesmo, eles chegam apavorados, meu Deus, o que tem aí? Daí chega, compra, mas aí sai satisfeito ainda. Para ela, o momento é de crescimento nas vendas, principalmente nas rosas, que são as mais procuradas nesta data. Para essa data, com certeza, o buquê de rosas, né? O buquê de rosas é o carro-chefe, é essencial ali, que é o impacto do presente mesmo. Por mais que às vezes compre um presente, mas sempre a rosa é o complemento ali, principal. Quem optar pelo vestuário, também poderá escolher o melhor presente. E tudo isso com tranquilidade. Sim, aqui a gente tem várias opções, né? As bolsas são um bom pedido, né? Sapatos, escarpãs, a gente tem uma variedade de tênis casual, esportivo, tanto para a mulher quanto para o homem, né? E se, além de deixar para a última hora a compra do presente do dia dos namorados, o seu par errar no número, não tem problema. A troca pode ser feita nas lojas aqui do comércio de Paranaguá. Todos os presentes vão com um valizinho, né? Esse vale não informa o valor. E a pessoa pode vir trocar, né? Tem um prazo de 15 dias com o vale. E pode vir trocar pelo que achar melhor, ou, né? Às vezes, de repente, não gostou muito do presente ou não serviu. A pessoa tem essa liberdade de vir trocar, sim. Muito bem, maravilha, né, gente? Dá tempo, então tem tempo de sobra para você ir lá e comprar aquele presente para quem você ama.